Gente, isso aqui é muita dignidade, gente. Tá uma delícia. Pois é, meu povo. Escondidinho de batata doce com carne pro dia dos pais. Porque aqui na minha terra, gente, eu cozinho com a família. Não tem esse negócio que eu comi do só pro humano, não. É data especial. Então, o pet come bem e os humanos também. Pra começar, a gente vai botar duas batatas doces pra cozinhar no vapor e uma cenoura cortada em cubos bem pequenininhos. Pra fazer o molho, a gente vai utilizar meio quilo de carne moída, um dente de alho, tomate picado sem semente, tá, gente? É importante que seja sem semente, porque a semente pode fazer mal aos pets. E salsinha! É só salsinha. A cebolinha é tóxica aos pets, então não pode ser bolinha. Pra dar aquela complementada no tempero, nós vamos botar orégano, alecrim e vamos utilizar pra fritura óleo de coco, que é a única gordura saudável que não deteriora depois de aquecida. A gente vai começar botando o óleo de coco e o dente de alho. Vamos dourar esse dente de alho. Vamos botar a carne moída. Vamos botar aqui o sal óleo de emalaia, ó. Você pode estar colocando qualquer sal, tá? Os temperinhos. Agora que a carne moída já tá soltinha, a gente vai botar o tomate e a salsinha e vamos mexer até ela ficar completamente cozida com o molhinho natural do tomate. Agora a gente incorpora a cenoura cozida no vapor na carne. E vai reservar essa carne pra depois começar a montar os panditinhos. Olha como é que fica bonito, ó. A carne moída, pronta, fica assim. Agora pra fazer o purê, a gente vai botar óleo de coco, leite, as batatas já amassadas e sal rosa de emalaia a gosto. E vamos mexer bem. Olha como fica o purê depois de pronto, ó. Pra montagem, a gente faz uma camada de purê e uma camada de carne moída. Uma camada bem grossa de carne moída e no final cobre tudo com o purê. Agora a gente vai passar uma camada de ovo batido por cima e salpicar o orégano e botar pra assar pra ficar com aquela cor de saúde douradinha. Fazer uma casquinha bonita em cima. Agora vamos ao teste do sabor do Dery. Dery, tá gostoso? Tá aprovado pro dia dos pais o cardápio? Tá, tá muito bom. Tá gostoso, Dery? Tá, tá bom. Tá ótimo. Ó, tá comendo, então tá bom, gente. Não reclamou, tá ótimo. Arrasei. Alegria. Você quer aprovar? Vê se ficou gostoso. Hum, que delícia, mami. Acho que foi aprovado. Todos os cachorros também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.